Fala aí pessoal, aqui é o Fala Lever do Brasil, tudo bom com vocês? Estou aqui me maquiando já, porque hoje tem lounge de open bar, já estou olhando pra lá, mostrando que a câmera tá lá, mas tá aqui, mas eu vou continuar me maquiando. Eu fiz minha roupa correndo, porque gata, hoje foi assim ó, um dia que não era meu dia, porque gata, foi tanto problema, atrás de problema, que eu vim terminar minha roupa, era 8h30 da noite, mas eu vou ali ó, de amarelo, vou de rabo de cavalo, que minha amiga Blair fez pra mim, está aqui o arroba dela, vão lá e sigam minha amiga Blair. E hoje eu vou fazer um olho, meio amarelo, vou fazer um, não, na verdade eu vou fazer um olho laranja, e eu vou fazer um cut amarelo, aí eu vou dar uma esfumadinha e tal, mas eu tô assim, eu tô meio mal, eu tô meio pra baixo, eu não sei como tem comigo ultimamente, eu tô meio down, mas vou fazer o que né, a vida, o dinheiro não aceita desaforo, então bora trabalhar, gay. Levanta e bora trabalhar. Bem pessoal, acabei de chegar aqui na ANGUS, a Madonna Soraya é a mesma amiga, está conversando pela UTEA, dona Leona Moscovita, olha só, e dona Hannah, o esquadro que você me ganhou. As mais lindas, né? Beleza esse nome, né? Tá lindo, pior que eu vou ganhar mais, tá vendo? Mas tá beleza, meu amigo, mas tá beleza. Você vai fazer o que hoje, amiga? Vou vir a Madonna. Vou, vou, hoje eu vou. Tem um dia de hora. Hoje, o que será que eu vou fazer que você vai fazer um jogo? Eu não vou fazer nada, eu vou fazer o que você vai fazer hoje. Ah, você vai personar hoje? Eu tô de arro. Ah, tá de arro, tá bom então. Daqui a pouco você volta com o arro, perfeito? Não, perfeito não. Só deu. Só deu, apenas deu. Essa luz não favoreceu, amiga. Tá estourando um pouco. Tá estourando um pouco. Eu acho que foi o pó. Mas finalmente eu acertei meu tom. Eu acho que foi o pó, amiga. Você arrou um pouquinho. Eu acho que tá um tom. Eu acho que não tá do meu jogo aberto, ó. Eu acho que tá um tom. Olha o que você vai fazer. Eu tô aqui do nosso dinheiro, tá? E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, caralho. Volta, vem me amar. Amor, teu olhar. Meu anto. O filho desse amor. Amor, teu olhar. Meu anto. Volta, vem me amar. Obrigada! Vem comigo assim. Vamos lá. E aí, caralho. Você jogou, o tempo envolveu. E o meu corpo, o tempo me fez. Me machucou, me enraqueceu. E o tempo que passou, o tempo fui. Pontes que teimei, peças que dansei. Fechei atrás. Fechei atrás. Fechei atrás. Fotos que rasguei. Coisas que eu nem sei. Não volto mais. Não volto mais. Se fala da boca pra fora. Não venha me pedir desculpas. Eu acho que passou. Que passou da hora. Vai! E aí, caralho. E o meu corpo cresceu Me machucou, me enfraqueceu E o tempo me passou, o que veio Eu fui um ponte de cima Dessas que dançam, deixei nadar Quatro de raquete, coisas que eu nem sei Só você vai lá! Então vai! Vai! Não venha me impedir Eu acho que passou Eu vi me põe a amar 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 Caralho, Glória! Eu vi me põe a amar Amiga, então quer dizer que você está de palhaçada? Eu vi me põe a amar Eu achei que eu estava vegano Você está de palhaçada, amiga Olha o look da minha, amiga Como que é o nome do bicho lá? Do Penny White? Quem é que eu te mostro a coisa? É uma mistura de Penny White com Glória Groove É o Penny Groove É o Penny Groove O que você está aqui com a gente hoje Nossa, eu também Caralho, ó Amiga, foi belíssimo Nas três horas da manhã Nas três horas da manhã, intacta Amiga, a minha vez está descolando, ó Foi triste É o sinal para eu me desmontar Deixa eu ver Só desse lado Ele está aqui, ele está intacta Olha a grandinha Vem, troca de câmera Eu estou avastada Eu estou avastada Foi diferente, amada Foi totalmente diferente Mas assim, amiga, estamos preparadas Manda um beijo para o meu público, amiga Um beijo para o meu público Não, eles vão falar que eu sou de palhaçada também Você está de palhaçada, amiga Ai, estou muito feliz Muito obrigado por tudo Fala nisso, as fotos estão belíssimas Estou belíssima Então você vai curtir minha foto Inclusive, vou postar hoje Ainda hoje, né? Ainda hoje, mas domingo, amiga Hoje é domingo Esse vlog vai ser no domingo também Assim espero, né Para a internet colaborar Caralho, a gente gravou, editou É porque é muito conteúdo, amiga É muito conteúdo Então assim, eu tenho que soltar logo É tipo uma coisa atrás da outra Sim Bem, gente Cheguei agora em casa Estou bem cansadinha Mas estou Bem e feliz Estou bonito também Eu estou muito bonito Estou me achando muito bonito hoje Você está se achando bonito? Se não está se achando bonito Faça o favor agora De olhar no espelho e falar Você é lindo E acredite nisso Mas é isso Então, pessoal Eu estou comendo aqui Morrendo de fome Total E estou aqui Bebendo meus bons drinks E boatos Que eu estava na pior Porra Se você está na pior Se você está na pior Que está bem, né Mas é isso, pessoal Eu vou Tomar um banho agora Vou Sei lá fazer o que Aí eu vou dormir Aí depois eu vou acordar E vou Me montar de novo Para poder gravar Então é isso, pessoal Muito obrigado Por assistir até aqui Um grande beijo E se inscrevam no canal, hein Pelo amor de Deus